Salve, salve, galera! Eu sou o Boto BC. Eu sou o Gu. Eu sou o Bruno. Dani. Nati. Lomba. Nossa, a família tá crescendo, hein, mano? E juntos nós formamos a equipe... Casadores de Lenda Elite. Bom, família, é o seguinte. Muita gente já veio aqui comigo. Muita gente não quis entrar nessa lenda. Eu tô gripada. A Dani tá bichada hoje. Tá bom, enquadra ali, monstro. E, Bruno, você como oficial vai ser a primeira vez você nessa lenda. Primeira vez. Essa lenda aqui é uma lenda que vocês vieram com o Renato. Muito comentário sobre essa lenda. Que foi aquela lenda que vocês mentiram pra mim e pra Nath? Como assim? É, que você não avisou nada. Que não avisou que ia ter. Não, só pra você não, pra mim também. É mesmo? Pra mim também. Ai, mano. A gente não deve nada. Por que falar pro patrão que eu tinha pepina enchida a cara, que tava de ressaca? Nós não devemos nada, sério mesmo. Renato, vocês tem que conversar com a pessoa errada. É, então conversa com o Renato. É, eu vi vocês dois lá na frente. E, aliás, cadê as prendas que eu pedi? Vocês fizeram? A minha, eu tô fazendo já. Amanhã é o teu, hein, Nath? Tá, bom. Galera, é o seguinte. A gente voltou aqui com a equipe toda formada, nessa casa que a galera chapou muito, muito comentário. Aparição no minuto tal, o bagulho ficou louco no minuto tal. Mano, então o que que acontece? A gente veio com a equipe toda e a gente trouxe o nosso cão farejador. Cadê? Que da última vez não entrou, né? Tá ali. Tá limpando o faro. Tá ali. Tá limpando o faro. Trouxemos o nosso cão farejador. Não conseguia falar que a tapa tá na garganta. Mano, é o seguinte, Dani. Hoje você vai investigar essa casa de cabo a rabo, tá? E lembrando, vamos separar um pouquinho a equipe. Não vamos separar dentro não, mano. Porque eu quero com você aonde teve a aparição. Ué, você é oficial, mano. Eu quero, eu vim pela investigação, que eu fiquei sabendo que tem umas fotos, então a gente vai mexer nessa parte. Isso. Na verdade, Dani, você vem com a gente, ele tem dois quartos que tem muita coisa, tá? Tem muita coisa da família que morou aí. São dois quartos. Eu não sei se... O Gu, você trouxe o... Detector? O detector de metal? Então, aí ó, já é uma coisa... O principal desafio que a gente já usou quando a gente fez. Já fez, né? Vamos lá? Vamos, parte. Eu tô com seis. O principal desafio é passar a mata e você encontra a cobra. É. Fechou? Bruno, vamos lá, então? Vamos lá, vamos lá. Então é isso aí. Vamos lá. Ó, a galera tá toda já vindo aqui, se posicionando, passando na frente do mato. O Bruno, como não conhece, ele não sabe. Vai, Loba, você vai na frente aí, dá uma olhada. Notou como cresceu o mato, Dani? Da última vez que você veio aqui? Mas acho que melhorou. Choveu bastante? Não, o Doutor estava pior. O sódio estava mais alto. Não dá pra gente ter aqui, não, hein? Essa casa aqui, ó, não é brincadeira, não. Vocês viram ali que teve um monte de postergache. O que foi? Bichão. Ai, eu tinha um bichão no meu, eu só já vi fora. Bom, galera, vocês viram que essa casa tem bastante postergache, então pode ser que aconteça. O que foi, Bruno? Tá assustado? É, na verdade, tem bastante postergache. Pra quem não sabe o que é postergache, galera, são anomalias que acontecem. Tipo assim, a porta abrir, cair alguma coisa, que pode ser algo querendo se comunicar com a gente. Então, a gente, como é treinado, não vamos se assustar, fechou? E esses bolsos de trás aí, ó. É, já mexi em tudo. É, já abriu. Vamos entrar? Vamos. Vai, Gu, faz a varredura. Ninguém vem com arma, né, agora, depois do enquadro. É, depois do enquadro que nós tomamos. Tá gelado, hein? Nossa, um carinho agora. Dani, a gente apresenta o quarto da vovó. É. O Renato falou em off pra mim. Falou pra mim. Lembra a casa da nossa avó. E eu falei pra ele. Quando eu entrei a primeira vez, o que eu falei? É o cheiro e a... Lembra muito a sua avó, né? Por isso que você não conseguiu entrar aquele dinheiro. Aquela noite que nós tava aqui, tava com o cheiro de flor. Sabe flor desse micébio? Deus. É, hoje já não tá, né? É, agora de dia não tá. Eu ia falar isso. Bom, eu acho assim, aqui, antes de explorar a casa, vamos mostrar a casa pro Bruno que não conhece. E mostrar onde ela foi a aparição. E a Nath? Você vê quem? Já veio. A Nath já veio. Só você que não veio? Só você que não veio. Então, ó, cara, é o seguinte. Tem uns lugares... Inclusive a aparição apareceu aqui. Não, não sei não. Foi aqui. Foi ali? Foi aqui. Não, foi aqui. Sério? Pô, eu tava aqui, Dani. Mas o que que é ali? Hã? O que que é ali? Eu não sei, a gente nunca entrou. Vai lá, então. Vai lá, cadê a luz? E aí, Dani? Mano. O que que tem aí? É uma área secreta. Ué? Olha isso aqui. É uma área... É uma área que a gente não consegue chegar aqui por causa da mata. Bruno, faz um favor. Pula aqui a janela e vê o que tem ali. Investigador elite. Pula aí na cabeça de vocês. Vou se envolver o céu sem ser mandado. Mano, ai que susto. Não vai ter um ano algum, hein? Ô, Bruno, você treina pra isso, cara. Ó, pula aqui. Pula aí que tem cacho que morceio que são de vocês, tá? Vai lá. Cacho. Isso. Hã? Tem um cacho que morceio que são de vocês. Ah, tá. Tem cacho. Tipo, passa ali e vê o que tem lá. Você adora o seu serviço, né? Eu, tá. Por isso que eu ia me soltando. Lida. Tá ali. Vai. Tá, leva a câmera. Vira aí, rapidão. Tá bom, pode continuar. Ah, eu puxei de bicho, né? Tá. Foi aqui que apareceu a aparição. Ah, então é aqui onde eu tô, tipo isso. E aquilo lá? É o quarto? É, eu acho que é o banheiro. Ah, tem como entrar por lá. Vê o que tem aí pra frente. Se tem alguma coisa. Tá, aquele banheiro também. Aquela janela tá me dando medo. Eu não vou ficar olhando. Ah, aqui pra trás, Dani. Não tem nada. Tipo assim, é só o mato mesmo, sabe? Dani? Oi. É, achei que tinha vazado. Não tem mais nada aí? Não. Esse caminho não tem como chegar. Você viu que tem uns riscos na árvore? Qual? Ah, essa? Mas eu acho que deve ser o modelo dela mesmo. Não, embaixo. Riscado, riscado. Literalmente. Aí, ó. Tem alguma coisa escrita? Não, é só os riscos mesmo. Bom, tá. A casa a gente veio, então, que ela tinha... É. Pode voltar. Então, se... Não, não tem que dar a volta, né? Não. É, mato. Ela vai pra lá e pra mato. Mato, mato, mato. Então, vem, volta. Nossa, mas pra voltar mais difícil. Quer ajuda, mano? Eu senti alguém me encostando. Eu falei, né? É onde já foi a aparição, velho? Pela aparição dele. Ah, mas que aí? É uma arma aí. Volta é foda, hein? Por quê? Você quer alguma coisa pra pular? Falta de mobilidade, gente. Ah, vó? Você ouviu? Aham. Obrigado, deixa eu falar um negócio pra você. Tinha que ela senta aqui, tinha muito barulho no mato. A pessoa, quando tá com medo, ela pulou rapidinho. O que você falou? O último dia que a gente tava aqui a noite com o Renato, a gente veio só eu, ele e o Lomba, né? Aham. E daí, no momento que a gente deixou o Renato ficar sozinho aqui, pra fazer a segurança da casa ao redor, a gente escutou muito barulho no mato. E aí o Renato falou assim, mano, esse rangido pode ser onça, porque aqui tem muito... E aí o pessoal chamou a gente de cagão, mas sabe o que que é, né? Justamente por causa desses barulhos que eu não fiquei confortável em entrar. Primeiro, barulho ali fora, e acontecendo um monte de coisa aqui dentro, cara. Ô, e... Ó, você tá sentindo isso aqui? Nossa! Gente, tem uma brisa. Parece o ar ligado hoje, que é um ar-condicionado. Olha, gente, que vento! Bruno, ó, seguinte, foi aqui que aconteceu o negócio. É, aqui, ó. Nossa, que a gente vende pra lá ainda. É, foi aqui que aconteceu. Esse cobertor tava aqui, né? O que aconteceu? Não tá lembrando, né? Você quer saber mesmo? Ali voltou o cômodo, tá aqui. É no outro cômodo, então pula. No outro cômodo, tá o outro. Aqui, infelizmente, ela se enforcou. Mas é isso aqui. Se enforcou aqui, assim. Aqui, ó, ela subiu, não sei qual dos bancos ela subiu. E aconteceu aqui a tragédia. Olha a marca da corda, eu tenho aqui. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu não lembro o minuto certo do vídeo do Renato, mas alguém viu uma menina aqui. Quando o Renato bota a cara, ela já é aqui na... Aqui? Essa parte, isso. Deixa eu ver o que vem aqui. Pai do céu, sério, mano. Mano, a casa, ela tá toda... Essa casa, tem que tomar cuidado, essa casa tá pra cair, hein? Ela tá, ela tá toda... Ó, tem uma varandinha bem ali. Mas ali não tem acesso. Tá vendo? Ué, a gente nunca viu isso. O quê? Ó, tem um... Tá vendo a varanda ali? Tem. Tem uma porta ali? Tem. 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 Ô, Guto. Meu Deus, avisa. Peraí, vamos sair aqui. Onde que tem a porta? Ah, nossa, eu fui burra agora. Ah, aqui é a varanda. Ó, tem que ter um quadro lá também, Zé. Ah, o quadro aqui. Ah, é. Aqui, aqui. É. Gizarro, né? Lá tem um quadro. Você não chegou a ficar de dinheiro. É, eu fiquei mais ouvindo o vídeo do Renato. Eu tentei subir aqui também, não tem mais nada lá de cima. Ó, a lâmpada. Nath, vamos fazer assim? Ela tá mais estranha pelo que aconteceu nela. É uma casa normal, entre as. Vamos eu e você. Mulher... Eu acho que a mulher, ela tem um... Um cuidado, né? Um cuidado a mais pra poder encontrar as coisas, ó. Esse quartinho é bizarro, velho. Tem até um brinquedo. Vamos entrar, Nath. Ó. Você percebeu que nesse quarto só, o tambor aqui, só lá em cima, ó. Ó, lá. Tem mesmo. Será que alguém não descobriu nada? Ó, daqui tem muita... Ó, só que o chão, o chão tá caindo. Sério? Sério. Hum, tem que dar cuidado. Nossa. Ó. Ó, isso aqui... Isso aqui, ó. É um carrinho, ó. Nossa, esse carrinho é muito antigo, velho. Tá dando em cima da fotografia, né? Ai, não brinca. Ah, acho que é a tal. Vai rir. Ó lá, tá lá atrás de você, lá. O pé direito. Tá da família lá, ó. Nossa, velho, bizarro. Nossa, tem mesmo. É bizarro, velho. Ai. Que dó ver uma foto dessa. Deixa eu ver, mostra aqui. Nossa, é da família real. Bizarra a cara deles, né? Nossa, mano, essa menina do meio aqui. É. Você sabia que antigamente o povo tirava foto com os corpos que morriam, né? É, com as mortes. É. Eu acho que aqui pode ter tudo, muito mais fotos, só que a gente vai ter que olhar. Ó. Investigar mesmo, né? Mano, você parece um desenho, uma foto tão... Bem estranha, né? Uma foto antiga. Ih, ah, é aquele bagulho de morto. Ai, eu detesto. Mentira. É? Antigamente, se fazia muito negócio assim. Quando a pessoa morria, ela imprimia um papel com o texto da Bíblia e mandava. Tanto que eu fui arrumar as fotos da Adriana, eu encontrei um. E é o... Lembrai em vossas orações da alma saudosa de... Ele morreu, ó. Ele nasceu em 28 do 3 de 1882 e faleceu 8 do 11 de 1975. Reditor? Parece que a vida viveu quase 100 anos. Só tampa a foto dele e aí um texto. Isso aqui é muito comum em ter. Então, assim, mil... Gente... Ele nasceu em 1800 e... Mas, peraí, deixa eu ver o negócio. Já meti assim, ó. Virou de novo. Nossa, ele viveu pra caramba, vai. Ó, 82 até 75, mano. Ele viveu... Ele quase viveu quase 100 anos. Quase 100 anos, cara. Ele viveu uma época, assim, de total mudança. De 82. 1882 pra nós, em 1970 e alguma coisa. Ele viveu todas as guerras mundiais que teve. Isso aqui também é dele, Dani? Ah, é. Ó, tem vários. Ah, tem vários, ó. Vamos... Tira esse aí. Ó, ó, Boto, me ajuda a empurrar esse aqui. Ah, mas isso aqui é uma cama. Uma cama, esse aqui. Me ajuda a virar esse aqui? Ah, uma cama. Virei porque aí embaixo deve ter coisa, mano. Ai, vira. Desculpa. Vira aí, Boto. Vira aí, Boto. Vira no lomba aí, Boto. Na moral mesmo, socorro no... Empurra esse aqui, então, o... Bru, a cadeira. Vai cair na cabeça. Cuidado. Ai, todo mundo do céu. O relógio. O relógio. Ali. Tem aqui mesmo. Tem aqui mesmo. Peraí, peraí. São credidores de 5%. Doutor, senhor... É o... É mesmo, véi. É documento dele. Mas essas folhinhas daqui, tá bonitinha, né? Tá, mano. Pra época. De que é... Gente, isso aqui devia estar num museu. De verdade, isso aqui. Olha. Mas a anotação do cara, véi. De 1900 e tantos. Ó. Nossa, que letra bonita. O caderno tá se desfazendo, ó. Mas era dinheiro que ele... Não, esse cara era rico, hein? Olha lá quanto dinheiro que ele tinha. Peraí. Ó, esse aqui é de 88. 82? Oito. Ó, vamos ver. Nossa, esse relógio deve ser dele, véi. Eu não queria nem tocar. Vai ter o relógio inteiro aí? Tem, ó. Peraí. Mano, eu preciso muito de uma lua pra essa... Pra nós aqui, ó. Mas será que era cruzados ou já era reais? Não, era outro. Mas eu não vejo pra frente dele. Ele morreu quando o reais apareceu. Porque aqui ele tinha grana, hein? Ó, não tem ar. Não tá completo. Só do seu. Eu achei que seria foto. Dá uma olhada. Ih, tem outra foto aqui. Ah, não. É de Jesus. Ah, você tá pegando o papel infectado no papel infectado, né? Muito bom, né? Outro morto, achei. Outro? Nossa, 1900. E 24... 98? Ah, 1998. 20 do 3. Hoje é que dia? Hoje é 22 de fevereiro. Ah, é a esposa dele. Ah, f***. Estampa o... Gente, eu nem sei se é bom colocar os nomes deles aí. Outro morto. Outro morto? Da mesma família. Da mesma família. É outro. Ele é f***. Em 86. Gente, todos os mortos da família estão aqui, né? Eu acho que é todas aquelas pessoas daquela foto. Será? Não tem muita coisa histórica dentro dessa casa que tá esquecida. Ela tá esquecida nessa casa. Eu vou parar aqui pra ver se o b**** tá aqui. De que ano que é isso? Será que esse véio aqui é o b****? Tem cara, né? Tem cara de b****. Tem. Boa, Bruno. Boa. Se fosse uma prova de crime... Tem remédio. Quando... Ih, esse aí, Valmir. Isso aí é o quê? Isso aí é plantomédico? Isso aqui? Não tem nada. Ó, você tá cuidando de um negócio muito importante, eu acho. Ô, Lomba. Olha lá. Nossa, e é muito antigo isso aqui. Meu Deus. Porto, 1996. É o Dawell. Lembra que a gente falou que ela estudou Dawell? Aqui. Aqui a gente achou a documentação dela. Mano, peraí. Juntei as coisas. A mulher que se matou é a filha. Aquele era o pai e a mãe que morreu. Olha o nome dela aqui, ó. Josimara. É. Mano, eu só acho... Nossa, verdade. Eu acho importante... Eu acho que a gente... É importante a gente colocar um pino, o sobrenome. E nos nomes. Só deixa o primeiro nome que a gente falou, porque a gente não pode ir colocar aí. A família, né? Aqui a gente vai ter a redação dela. Vamos ver o que ela escreveu? Ó, menina, ela é inteligente, hein, véi? Que dó. Por que será que ela ia se matar? Muito estranho, né? Mano, tem muito documento. Muito. Mas foto a gente não comprou mais nada, né? Eu achei histórico bancário. Histórico? Banco banestado. Não é da nossa época, não. Não? Não, banestado não. Ó, aqui tem... Opa, peraí. Tem um buraco aí, né? Não, calma aí. Eu acho que não tem um negócio muito esquisito. Que isso? Não. Ah, é os números da casa. Ou pode ser do túmulo, né? Ó. Ai, pode ser mesmo. Mas aqui tem um buraco, pode ter alguma coisa escondida. É, antigamente eles escondiam na madeira, né? É, só... Tipo, alguma coisa embaixo. E aqui tem outra carteira. Ô, meu Deus. Ai, isso aqui não tem nada. Cara, descobrimos muita informação. E tem muito mais. Muito mais documento, foto. E aí? Ó, a caderneta é dentro da... Nessa região por aí que você tá. Dando em que é pela noite. Você quer dar uma coisa louca? Moeda de... Ah. Seguro de vida, acidentes pessoais e transplantes de órgãos. E sabe o que tem aqui dentro? Ah. Um cheque do seguro da vida da... No valor de R$1.100. Valor de seguro. R$1.100. Não, não é R$1.100 não. É? Valor de seguro. Olha lá. Mas R$14.000. Ó. Ah. Dez anos. Não, primeiro ano. Segundo ano em diante. Será que nunca foi usado? Acho que o valor de seguro é o valor do... Três... É do seguro de vida. Oi? R$1982. Será que eles usaram o seguro dela? Não sei, tava dentro desse papel. E aqui tem uma coisa muito louca. Que é isso aqui, mano. É a receita de uma cobertura, ó. Uma xícara de açúcar, três colheres de leite. Ah, pelo amor de Deus, tava levando mó sério. Uma margarina, um resbalho. Deve ser um bolo gostosinho. Coloque no fogo e deixe até desprender o fundo. Bom, gente. A gente tava olhando aqui. Tem realmente muitas coisas, muitos documentos da família. Mas eu acho que é mais que isso. Mas é. A gente achou documento, já ligamos todas as pontes. Como em todas lendo, eu achei outro cartão. Deixa eu ver. Outro cartão. Nossa, tá bom, viu? E... A gente percebeu alguma coisa aqui. Era do pai dele. E esse quarto e o outro quarto não tem nada de sole. Foi tipo arrancado, foi tirado. Foi tirado? Foi. E só esse daí? Parece que queram procurar alguma coisa. Porque esse aqui ainda tem sole. Verdade, esse tem chão ainda de madeira. Mano. Ah, aqui tem mais documento, ó. Mano, aqui tem muito documento. É assim, é o documento de toda a família. Tá ali. Calma aí. Ai, meu Deus. Tem carta aqui, peraí. Ih, essa foto é a sua, tá a foto. Carta é a sua. Que é essa, por favor? Acho que é foto, sim. Ou não? É boleto. Ué, que boleto. Contas. Contas. PDA. 1887. Qual carro é? É um Corcel. Que massa. Que botão, botei um Corcel. Não, um Corcel 72 aqui. E o seu? Mano, assim, acho que a gente já ligou todos os pontos, que era a família que morava aqui, a menina fazia a faculdade, era uma pessoa inteligente. E a documentação tá aqui. O que pode ter coisa escondida embaixo da soalha? É, mas... A gente poderia usar o detector? O detector de metal, ó, pra ver aqui. Verdade, uma boa. Uma boa. Então bora. Eu tô com muito calor aqui dentro. Parece um carrinho de bebê, né, aquele vermelho. E é um carrinho. Mas é, né, que é o antigão, né? Que bebê. Mano, então é isso, rapaziada. A gente vai pegar o detector de metal, vai passar aqui, por quê? Porque esse aqui é... O quê? Uma fita cassete. Ah, mas tá quebradaça. Não, eu só tava esquecendo. Família. Ih, é do Itaú, sai fora. Ah. É isso. E, ó, então a gente vai usar o detector porque esse aí quarto aqui é o único quarto que tem madeira com chão. Então a gente vai passar aqui, ó, tem até um buraquinho lá, mas esse é assunto pra outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like. Achei o sininho pra não perder a minha notificação. Tamo junto, é né? Falou aí. Foi.